Aô, brazão! Fica amor, o valor, o desejo amor Fica junto que contigo é o meu amado O teu cheiro, o teu sabor me trai Só não é bom quando você diz que vai embora Ouve, vai lá, vai gostar e só chegou Demais, eu vou ser comigo, amor, é meu Te pegar, te abraçar, te sentir bem Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, o valor, o desejo amor Fica junto que contigo é o meu amado O teu cheiro, o teu sabor me trai Só não é bom quando você diz que vai embora Ouve, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Só de corpo Pode mais, eu vou ser comigo, amor, é meu Te pegar, te abraçar, te sentir bem Só não é bom quando você diz que vai embora Dois Aô, brazão! Aquilo que eu vi, baça rodando Dança rodando Dança rodando Dança rodando Oh, brazão! E calma, o valor, o valor, o desejo amor E cá junto que contigo é o meu amado O teu cheiro, o teu sabor me trai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem gostar, então eu te gosto Demais, eu vou ser comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te sentir de frente Sou normal, quando você diz que vai embora Fica no mundo, por favor, não deixe a voz Fica junto, grito de um homem na rua Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, sobe o corpo Bom demais, tem você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te sentir de frente Sou normal, quando você diz que vai embora Fica no mundo, por favor, não deixe a voz Ação! A você que está ouvindo esse CD Do canal Brega de Luxo Oficial Seja bem-vindo, se inscreva no canal E deixe seu joinha E ative o sininho de notificação Compartilhe nos grupos É muito obrigado pela atenção E por fazer parte do canal Brega de Luxo